Você está bem? Pois eu espero que sim. Deus está aqui, Deus está aí, é o H11 que está começando agora. Que bênção poder contar com você, aqui mesmo, para a nossa vitamina de fé. Já começamos uma nova série, a série Autoridade Espiritual. Para que você possa exercer a sua autoridade espiritual sobre o mal, para que você possa vencer o mal, há necessidade de entendermos muitas coisas. Gente, nós precisamos vencer as potestades do mal. A Bíblia é clara. Existem as potestades da maldade e nós precisamos vencer. Tantas coisas, às vezes, querem dar errado, não é mesmo? Isso acontece também aí, acontece ou não? No seu caminhão, no seu escritório, na construtora, não sei, onde você trabalha, em casa mesmo. Parece que tudo está para dar errado. Vai chegar uma visitinha ali, vamos fazer aqui esse alimento correndo e acabou o gás e vem aquela coisa toda e o gás vai demorar e tal. Aqueles que ainda utilizam o botijão de gás, que são a maioria das pessoas, muitos já têm o gás no encanamento, lá no apartamento, mas esse negócio do botijão de gás é assim mesmo. Aqui em casa é assim. É o botijão de gás e tal, a botija de gás, não sei como falam por aí, mas é assim mesmo. Às vezes parece que as coisas querem dar errado. Gente, o inimigo trabalha para muitas coisas darem errado mesmo e nós precisamos entender estas coisas. Temos que entender, temos que repreender o mal. De que forma repreender o mal? Repreender aquela situação de nervosismo. Repreender aquilo que vai nos levar à derrota espiritual. É a autoridade de Deus, é a autoridade do Espírito Santo que está em nós. E tudo isso é bíblico. A gente vai ver aqui nesta série muito importante de crescimento espiritual. Eu sei, nós viemos aí da série Meu Irmão André, que foi uma história tão vibrante. Enfim, é tão bom uma história. A gente vai voltar a ter histórias reais aqui. Vamos sim. Mas nós precisamos também de séries que façam a gente pensar com relação a isso, viu gente? A vida espiritual, o crescimento espiritual. Você vencedora, você vencedor, não sendo derrotada, derrotado pelo inimigo. E são coisinhas que a gente tem que entender. Vamos a Tiago capítulo 4, verso 7. Porque abrir a Bíblia é bom. Portanto, submetam-se a Deus. Olha só, gente. Isso aqui é um princípio de entendimento da autoridade de Deus. Submetam-se a Deus. Aí muita gente vem e diz, a minha Bíblia diz para que eu seja submisso a Deus. E não submisso ao pastor. Não submisso ao diácono. Não submisso ao dirigente. Não submisso a ninguém. Não, não, não. Está tudo errado. Porque a gente já viu no primeiro episódio aqui da série, Autoridade Espiritual, em Romanos 13, que nós precisamos aprender a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer. Aí nasce a sua vitória. Pode acreditar. Aí nasce a sua bênção. A submissão. Submissão. Às vezes, o pastor ou alguém precisa chamar a atenção ali por um detalhezinho. E tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não vou mais dar aula de escola dominical naquela igreja, porque o pastor falou isso. Eu não quero mais saber de tocar na banda. Eu vou pegar aqui esse meu trompete. Vou encaixotar aqui. Eu não toco mais na banda. Não pode. Não pode. Gente, isso não pode. Nós temos que aprender a nos sujeitar a algumas coisas que vão nos levar a entendermos isso aqui. Esse princípio de submissão à vontade de Deus. Ah, eu sou ministro de louvor, mas é isso e aquilo. Não quero mais saber de cantar, porque o pastor isso... Não, não, não. Não pode ser assim. Deus dá uma visão ao líder. E ele precisa seguir esta visão. Claro, dentro de um padrão. Se o pastor é maluco, faz coisas feias e tal, aí você vai procurar um conselho de alguém. Enfim, é outra história. Eu sei que vocês me entendem aqui o que eu estou falando. Estou falando na rebeldia. Muitas pessoas que são rebeldes têm esse espírito de rebeldia. Não pode. Não pode. Hoje, o trabalho que eu faço, que é um trabalho independente, através do programa de rádio, que está em 200 rádios e tal. Mas imagine quantos anos eu passei trabalhando em rádios, não é verdade? Me submetendo à direção de rádios, me submetendo a líderes, a pastores, que eram líderes de igrejas e que eu aprendi a me submeter. E ainda hoje eu tenho um líder acima da minha vida, acima da minha pessoa. Eu tenho um líder a qual eu também preciso me submeter. Todos nós. Isso é muito importante. É muito importante. Vez por outra, procuro meu líder e digo, olha, estou indo nesse direcionamento aqui. Estou com esse sentimento aqui. O que o senhor acha? Gostaria muito de fazer isso. Então, é um compartilhamento. Por quê? Porque há esse sentimento de submeter-se a uma autoridade espiritual. E só mesmo entendendo isso, para que eu possa perceber isso aqui, que eu preciso estar disposto a submeter-me a Deus. Está vendo só? Olha só. Olha aqui. Portanto, submetam-se a Deus. Deus a autoridade maior. Deus a autoridade sublime e suprema. Por isso foi importante a gente estudar os atributos de Deus. Veja. Submeter-se a Deus. Que coisa linda. E eu não sei se você sabe, mas logo após a esta ordenança, porque isso aqui é uma ordenança, portanto, submetam-se a Deus. Observe agora. Você entendeu bem o que está nesse verso? Isso aqui, gente, é para trazer um fundamento para aquilo que Deus está tentando nos dizer. Você só vai vencer o diabo, as tentações, se você aprender a submeter-se a Deus. E essa submissão a Deus nasce com o seu sentimento de submissão às autoridades que estão acima de você. Esse é um sentimento maravilhoso que vai encaminhar a você, minha querida, você, meu amado, para uma vida vitoriosa. Não há escape. Haveria escape se isso aqui fosse uma opinião do Edson Bruno. Verdade. Haveria escape se eu, como humano, como Edson Bruno, estivesse sugerindo a você. Mas isso aqui não é uma teoria do Edson Bruno, não é uma visão do Edson Bruno. Gente, isso aqui está na palavra. Na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Esse submeter-se a Deus aqui, ó, é verdadeiramente ter um sentimento de humildade, de receber de Deus o que Ele quer, de olhar para Deus como Ele é de verdade, submeter-se a vontade de Deus e preocupar-se em cumprir a vontade de Deus. Só aí você vai ter forças para resistir ao diabo, para ser vencedor na sua vida pessoal, no seu casamento, para ser vencedor no seu trabalho, em todos os âmbitos da sua vida, você poderá ser mais que vencedor. Hipernicomen. É bem isso mesmo. Você é chamado para ser hipernicomen. Mais que vencedor. Mas esse mais que vencedor nasce desse sentimento de submissão a Deus. Para que você receba toda a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para que você resista ao diabo. Para que ele encare você como uma autoridade repleta de poder. Para você vencer. Para você vencer esse temperamento que faz você explodir, que faz você ter problemas no trabalho, no escritório. É, esta autoridade para você vencer isto. Para você ser um homem abençoado, uma mulher abençoadíssima. Eu sei que você está entendendo, né? Deus está falando com a gente. Eu vou ficar por aqui hoje. Pai maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos aprender de verdade a nos submetermos à Tua autoridade, Senhor. Nós queremos viver uma vida vitoriosa resistindo ao diabo e vencendo, Senhor. Abençoa homens e mulheres que precisam vencer situações que estão trazendo derrotas. Pai, precisam vencer isto. Não podem continuar assim. Ajuda-me, Senhor, também. Eu preciso força e graça para vencer. Livra-me, Senhor, de cair nas tentações do inimigo. Humildemente diante de Ti, Senhor, eu te peço. Ajuda-me, Senhor, a entender a Tua gloriosa majestade e a submeter-me a Ti, Senhor, para que eu possa ser mais que vencedor dia após dia. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você grandemente. Amanhã continua a nossa série Autoridade Espiritual. Até amanhã.